Oi meus amores sejam bem vindos a mais um momento e hoje a tia trouxe uma historinha bem legal para contar na aulinha mas antes de iniciarmos vamos agradecer ao nosso papai do céu então chama toda sua família para esse momento e vamos agradecer por mais um dia de vida papai do céu obrigada por mais um dia de vida abençoe e hum todas as famílias amém meus amores a historinha de hoje é sobre uma joaninha muito vaidosa você já ouviu essa historinha então vamos conferir junto com a tia vamos chamar a historinha no 3 tá certo 1 2 3 historinha será que ela chegou hum eu acho que sim era uma vez em uma floresta bem distante vivia uma joaninha muito vaidosa ela adorava cuidar das suas roupinhas das manchinhas que tinha pelo seu corpo sempre que podia ela se arrumava todinha e saia pela floresta para mostrar a sua roupa nova as suas manchinhas nova e como era ela bela um dia ela construiu um lindo colar cheio de flores assim que ela construiu ela ela colocou o seu colar e saiu a voar pela floresta para que todos pudessem ver e admirá-la ela amava ser o centro das atenções e adorava quando todos a elogiavam e certo dia passeando 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 ela ouviu os barulhinhos diferentes de plantações e borboletas conversando entre si e ela ouviu vocês viram a nova borboleta que chegou ela tinha um corpinho bem bonito e as asas dela era azul assim como o céu vocês viram ela é belíssima e essa borboleta nova que chegou ela voava e voava por todo o céu e todos a admiravam a joaninha começou a achar estranho e observava a borboleta e não achava nada de bonita achava que a borboleta era muito simples e apenas de uma cor só ela não gostou da borboleta e começou a voar para que os seus amiguinhos a admirassem também mas ó quando a joaninha voava ela não percebia os outros não estavam nem aí para ela só observava a borboleta azul pois ela tinha uma cor diferente de tudo que havia na floresta a joaninha toda tristonha voltou para a sua casa e ficou lá pensativa enquanto todos admiravam ela tirou o seu colar de flores que mais gostava e colocou lá e pensou, pensou e dizia como o que posso usar agora para que meus amigos possam voltar a me admirar? Ah crianças, ela pensou e colocou o colar de novo e disse, já sei, vou fazer uma roupinha nova para mim para isso eu preciso visitar a dona tartaruga que irá me ajudar a passear pelos rios e mares e encontrar novos tecidos assim ela fez, voou, voou, pousou no casco da tartaruga e as duas saíram a navegar pelos rios para que a tartaruga pudesse procurar uma roupinha nova navegaram, navegaram, mas a joaninha nada encontrou voltaram e elas duas conversaram e a tartaruga sempre falava para a joaninha que a admirava que achava a joaninha o ser mais belo da floresta assim a joaninha ficou toda feliz e voltou para a sua casinha no dia seguinte a joaninha voltou para a floresta e percebeu que havia outros rumores naquela floresta e ela começou ao fim e todos comentavam vocês viram a nova bomboleta voar por aí? Ela é rosa, uma cor bem linda Ah, eu nunca havia visto esse tom Olha que coisa mais linda A joaninha já bravinha passou por perto de todos os amiguinhos mas eles nem ligavam para a joaninha estavam admirando a nova bomboletinha e estavam a visitar aquele lugar A joaninha ficou muito ciumenta e voltou para casa bem tristonha Enquanto eles estavam lá adundando a joaninha fez outra roupinha para ela verde, assim como a floresta e ó, tinha uma cor bem forte e vibrante colocou seu colar e saiu a voar Quando ela chegou na floresta todos admiravam a joaninha e disseram Vocês viram a nova roupa da joaninha? E logo ela estava ficando feliz Mas quando ela estava lá a passear uma florzinha disse Olhem lá no céu Ah, existe outra borboletinha de outra cor Nunca vi uma borboleta de duas cores Olha que linda A joaninha olhou lá para cima A joaninha olhou lá para cima, criança E apareceu uma borboleta bem viva de um amarelo bem diferente com bolinhas rosa bem encantadora e todos a admiravam A joaninha ficou tristonha porque percebeu que ninguém lhe dava atenção novamente A joaninha vaidosa amava chamar a atenção, crianças e ela voltou para casa irritada novamente porque ninguém olhava mais para ela A nova borboletinha voou pelo campo voou, voou e depois, ó foi embora A joaninha pensou, pensou e disse Já sei Vou tirar o meu colar e essa roupinha verde e vou fazer uma roupinha amarela e viva assim como a daquela borboleta E assim ela fez Voltou para casa e fez uma nova roupinha amarelinha Só que tinha uma coisinha diferente Essa roupinha tinha pinhinhas que ela havia pego de um passarinho que era amiguinho dela E a joaninha, ó estava toda feliz e ao sair lembrou também de colocar o seu colar A roupinha que a joaninha tinha criado, crianças combinava bastante com o seu colar E ela voou, voou com a sua nova roupa para que todos pudessem admirar Só que ninguém estava dando atenção à joaninha Todos estavam encantados com aquelas borboletinhas que ainda visitavam o campo deles Crianças A joaninha logo se estressou e disse assim Por que vocês não me dão atenção? Eu estou aqui Eu troquei de roupinha Vesti todas as roupinhas E vocês não ligam para mim Por que vocês fazem isso comigo? Estou muito tristinha As borboletas Sem entender muita coisa olharam para a joaninha e disseram Mas dona joaninha A senhora era muito linda quando usava a sua roupa de pintinhas Ah, aquele vermelho alegrava o nosso dia Eu amava ver aquelas suas pintinhas A joaninha olhasse e disse Vocês gostavam mesmo? E as borboletas sim Disseram que não haviam visto uma coisa tão linda e diferente Que a roupa que a joaninha sempre usava vermelha de pintinhas pretas era a coisa mais linda e quem sempre identificava ela A joaninha começou a entender que as pessoas e os amiguinhos dela a admiravam pelo amor e carinho que ela tinha por dentro Sim, crianças, em seu coração e não que ela vestia E a joaninha vaidosa começou a entender que tudo que ela usava por fora cubia tudo que ela tinha lá dentro de mais linda todo amor, carinho e preocupação A joaninha era assim, muito carinhosa com todos apesar de sua vaidade era também muito gentil E ela percebeu que poderia voltar a usar sua roupinha de bolinhas coloridas ou então de pintinhas pretas que mesmo ela sem mudar sua roupinha ela iria continuar as unhas de coração lindo e maravilhoso e que todos admiravam pelo que ela havia dentro do seu coração e não pelo que ela vestia como a tia havia falado Ah, crianças depois que a joaninha percebeu isso ela entendeu que não precisava trocar de roupa todo dia ou ser mais bonita que a borboleta pra mostrar o que tinha aqui dentro do coraçãozinho dela E ela, ó viveu feliz para sempre com os seus amiguinhos entendendo que havia dias que ela era a mais bonita da floresta e havia também outros animadinhos que tinham também outro coração bem bonitinho assim como o dela e que cabia a todos admirar um de cada vez Olha que legal essa historinha não é, crianças? Mas que joaninha mais vaidosa e sempre utilizava esse colar Hummm Eu estava aqui pensando que tal a gente fazer um colar assim como o da joaninha vaidosa Vamos construir? Então vocês vão precisar só de algumas coisas tá certo? Vocês vão precisar de canudinhos cortados e de uma lã tá certo? Ou lã ou então elastec a tia vai utilizar aquele elastec e vocês vão passar cortar um pedacinho e vão passar esses canudinhos tá certo? Pela lã ou então o elastec de vocês tá? Para formando para ir formando o colar e vão passando um por um tá bom? Quando terminarem vocês podem fazer a amarração vocês podem utilizar quantos canudinhos precisar quantos pedacinhos preferirem tá certo? E deixem o colarzinho de vocês tão belo quanto o da joaninha ó eu coloquei aqui alguns canudinhos tá certo? E eu vou fazer a amarração vocês podem colocar aí em casa mais canudinhos tá bom? E deixar o colar de vocês bem bonito assim como o da joaninha tá? O meu está pronto ó eu coloquei aqui e vocês podem se divertir e colocar também aqui borrachinhas como o da nossa joaninha outra atividade que vocês também podem fazer crianças com o canudinho cortado é a construção do nome de vocês então vocês podem colocar ó esses canudinhos em cima da mesa e podem construir o nome de vocês lembrando que a mamãe precisa ó ter uma folhinha e uma canetinha tá? pra fazer o nome de vocês aqui eu vou fazer o nome da tia tia a um e eu vou começar a construir tá? aqui o meu nome e eu vou começar a construir o meu nome com canudinho colocando cada canudinho cada pedacinho em cima do meu nome tá? caso ele fique saindo muito do lugarzinho vocês podem utilizar a cola então a mamãe ou então você mesmo pode passar a cola na letrinha tá? e pode colando os canudinhos formando o nome de vocês tá certo? essa atividade vai ser muito importante para desenvolver o nomezinho de vocês essa construção tá? então prepara aí com muito carinho resista e envia para a titia ó como vocês podem ver a tia já começou a construir duas letrinhas e vocês podem terminar o nomezinho de vocês aí na casa de vocês tá certo? lembrando que para ela ficar assim precisa da cola também então vocês podem passar a cola em cima do nome da letrinha e colar os canudinhos tá certo? meus amores a tia vai ficando por aqui eu vou apresentar uma atividade de hoje tá? e vou deixar um desafio também para complementar a nossa atividade então aí na sua casa você vai cantar junto com a mamãe depois que realizar todas as tarefas do nomezinho aqui junto com a tia vocês vão cantar a musiquinha da dona aranha isso mesmo canta bem bem bonita a musiquinha da dona aranha faz os movimentos junto com a mamãe e depois ó vocês vão realizar a atividade de vocês tá certo? é a atividade referente ao dia 1 do 7 certo? então depois que vocês cantarem a musiquinha da dona aranha vocês vão construir cada questioninha que está mostrando aqui certo? no livro desenhar de vocês também ó aqui o livro desenhar vocês vão abrir na página 47 e vão registrar aqui nesse espaço o momento o momento que é de vocês tá certo? que para terminar essa nossa atividade vocês vão desenhar aqui como desejarem e o que desejarem vocês podem desenhar a nossa joaninha e a historinha dela podem desenhar também a dona aranha a maneira de vocês tá bom? a tia vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse momento um grande cheiro e até a próxima tchau 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 Obrigado.